1, 2, 3, 1... Deus, abre os brossos sobre mim O que parece ser fim Não é nenhum começo Deus, para pra pensar em nós Faz a gente ouvir sua voz E ao menos o endereço Juro, vou me tratar Tudo a minha volta O que me importa é a realidade O confronto da tristeza com a alegria Deus irradia a luz por amor E faz a glória de se transformar Pai, ensina como é bom ser bom Pois nasce tudo é o mundo E eu não desconheço Vai, por favor, em aplacar A ira que para no ar Dentro eu estremeço Juro, vou me tratar Tudo a minha volta Tudo a minha volta É a realidade O confronto da tristeza com a alegria Deus irradia a luz por amor Tudo a minha volta E faz a glória de se transformar O confronto da tristeza com a alegria Deus irradia a luz por amor E faz a glória de se transformar O confronto da tristeza com a alegria Deus irradia a luz por amor E faz a glória de se transformar Para a glória de se transformar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau